A obesidade infantil ocorre quando a criança está acima do peso recomendado para a sua idade e para a sua altura. Há muito tempo, a obesidade infantil deixou de ser considerada apenas como um problema estético e que incomoda só por conta da zoação das crianças. A obesidade é um problema de saúde e deve ser tratada. E se não for tratada, pode até prejudicar o crescimento das crianças. Legenda Adriana Zanotto